Sob este céu azul, de estas luzes a brilhar, está Copacabana nos convidando a amar. Há um milhão de maravilhas para se admirar, e quando a noite vem, Copacabana faz sonhar. Cidade cheia de cantos e de belezas mil, meu coração bateu mais forte ao ver teu céu azul da cor de anil, Copacabana feiticeira, pedacinho do Brasil. Música Cidade cheia de cantos e de belezas mil, meu coração bateu mais forte ao ver teu céu azul da cor de anil, Copacabana feiticeira, pedacinho do Brasil. Sob este céu azul, de estas luzes a brilhar, está Copacabana nos convidando a amar. Há um milhão de maravilhas para se admirar, e quando a noite vem, Copacabana faz sonhar. Música Música Música